E aí galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser a continuação da semana passada Eu comecei a falar dos modos Então no primeiro vídeo eu mostrei Qual o raciocínio que você tem que ter para Encontrar os desenhos de cada modo E como você vai fazer para Tocar eles nas outras tonalidades Então você encontra e aí aplica Nas outras tonalidades Então assiste lá Vou deixar o link aí na descrição E aí você vê qual foi a ideia que eu passei Na primeira parte Hoje eu vou falar sobre Exemplos Da sonoridade Dos modos que eu mais Estou acostumado Então os que eu mais uso Vamos lá, o modo júnior Vai ser o modo maior O que a gente aprende logo de cara A escala maior, esse eu vou pular Então vamos para o dórico Que é o segundo Que eu já fiz um vídeo também falando sobre o dórico Vou deixar aí na descrição Que é o dórico do blues Mas então vamos lá Eu tenho o modo dórico que é o seguinte É o segundo modo É um acorde menor com a sexta Então se você não ouviu falar ainda Tem aí a galera que usa A menor seis Então é o modo dórico com o intervalo característico Que é a sexta Então vamos lá O sexto modo Se você pensar uma tonalidade aqui Tonalidade Vamos lá do lá Por exemplo Então vai ser lá menor Só que com a sexta E aí No lá menor A sexta é o fá Porém no dórico A sexta vai ser O fá sustenido Então Você tem lá menor E o lá menor seis Que é o fá sustenido Que é o intervalo característico do modo Logo ele vai ficar Desse jeito aqui Muita gente usa a pentatônica Para tocar o blues Como eu falei É ok Se você quiser usar só a pentatônica Usa mais As outras notas Ela vai enriquecer O vocabulário Vai dar outras probabilidades de frase E você vai soar, claro Mais blues O modo dórico também dá para você tocar funk Com aqueles acordes Tipo esse que eu passei aqui agora Aqui ó Então dá para você tocar aqueles acordes mais swingados Fazendo frases Intercalando entre um e outro Modo dórico Frígio Que é o próximo É o modo menor Que você vai ter como característica A nona menor Então se você pegar Uma escala menor Tipo o mi Então a escala menor vai ficar Mi fá sustenido Sol Lá, si, dó E ré E mi Então eu vou tirar A nona aqui Que é o fá sustenido E vou colocar ela menor Então vai ficar um fá E aí vai gerar essa sonoridade Que já lembra logo o flamenco E aí você taca o pau Fazendo a escala Agora com o fá E não mais Com o fá sustenido Beleza? Exemplos que você pode encontrar aí Do frígio Menor Tem dois Então tem uma música do Guns Que eu vou colocar O nome dela aqui É a Double Talking Jive Que na hora do solo É basicamente Esses três acordes Mi Fai, Sol E aí o Slash Ele usa O frígio Tem a sonoridade No solo dele Acho que é Mais ou menos Essa linha aí Que ele segue E também tem Uma outra banda de rock Que é a Deep Purple E na música Perfect Strangers Que é essa música aqui Você vai encontrar Esse riff lá Que tá em Lá E por último Quando a música vai terminar Eles jogam em Mi Porém seguindo A mesma Mesmo desenho O mesmo grupo Então em Lá Seria isso daqui E aí começa a cantar novamente Então o Lá No frígio Vai ficar Lá Si, Mó, Dó Ré, Mi, Fá Só o Lá Porém No frígio aqui Você tem a possibilidade Do frígio dominante Que aí Em vez de ser A terça menor Vai ficar Terça maior Vai gerar o acorde Maior Então aqui O Mi Então você pode usar aqui Vai gerar Esse som aqui Então o frígio dominante Então o frígio dominante O frígio dominante Você pode pegar Como exemplo O Malmste Mesmo que você não gosta Ou não curte Ouvir o cara E tal Ouve lá um pouquinho Para você sacar Como é que ele usa O frígio Que é basicamente A discografia dele Toda lá No modo frígio Tem também Os diminutos Que ele usa Seria Ele vai Um tom e meio Um tom e meio Seguindo esse padrão Aqui E criar Entre arpejos E diminutos E a escala Riffs e etc Fez a discografia dele Basicamente com esse modo Frígio dominante O quarto modo É o Lidio E você pode encontrar Tocando o Lidio Pelo menos que eu conheço aqui Lembrando agora Três guitarristas Você tem o John Satriani Você tem o Steve Vai E o Arda Nui Também Que ele tem uma música Que ele toca Nesse modo Do Steve Vai Tem uma música Do G3 Naquele projeto Que tem Que é ele Satriani Outro guitarrista Então no G3 De 2003 Quando era Malmsteen Satriani Steve Vai Uma música Do Steve Vai Em que ele está Tocando Uma guitarra De três braços Ele faz Esse riff Aqui E aí Fica em loop E aí Ele começa A improvisar Um riff Aqui No Lidio Para você Tocar o Lidio É o seguinte Você tem O acorde maior E o intervalo Que é a quarta Aumentada Então se eu for Pegar um Lá Em vez de eu Tocar o Ré Que é a quarta Eu vou tocar O Ré sustenido E aí Esse intervalinho Aqui Vai dar a sonoridade Do modo Lidio Então O exemplo aqui Do Lidio No Lá Então Módulo Lidio Com esse intervalo De quarto Aumentada A música Do Varda Nui Se eu não me engano O nome é Cruz E ele tem Essa sonoridade Quando ele toca o Mi Ele joga Para o Si bemol Que tem Esse intervalo Que é o Que muitos Chamam de Intervalo do Diabo Esse trítolo E aí Tem o improviso Lá dele O solo Se eu não me engano É do projeto Tritone Então Pesquisa lá Eduard Nui É a Cruz É o nome da música Seguindo Para o próximo modo Que eu gosto Também É o Mixolidio E novamente Eu fiz um vídeo Falando Dos modos Gregos No blues Em que eu cito O Dórico Que eu já falei E o Mixolidio O Mixolidio É um acorde maior Com sétima Então se você pensar No blues Lá sétima Mi sétima E aí você pode Usar Muita gente Está acostumada A tocar o blues Só com a pentatônica Se for lá Ele vai fazer Pode Beleza Pode Mas Se você quiser Enriquecer um pouco mais Você pode usar O Mixolidio E o Dórico Então O Mixolidio Seria mais ou menos Assim E tem também A possibilidade De você tocar Baião Usando o modo Mixolidio Se eu for fazer Um riff de Baião Aqui Logo de cara Vem esse aqui Na mente Posso também Usar as cordas soltas No caso do Sol E outra possibilidade do riff No Mixolidio Tá então Mixolidio Dois exemplos Blues Baião Claro Quando tiver um acorde Com sétimo Você pode fazer Lá Frase Arpejo Com sétimo E etc Então Partindo do Mixolidio Vamos lá Por Óleo Que é o modo menor Lógico No Lá menor Então Eu vou usar As notas Da escala Para fazer O modo menor Como eu falei Se você usar A pentatônica Beleza Mas Se você Pensar direitinho Lá no modo Dólico Você vai ver Que vai ter Mais possibilidade De você soar Mais bruso No modo menor Aqui Você pode pegar Como exemplo De banda Se você gosta De heavy metal Tem lá O Iron Maiden Que basicamente É a discografia Toda No modo É óleo Claro Tem um frigiozinho Aqui Ali Mas É muito conhecido Pelo modo É óleo E aí Tem vários Riffs Com esse padrão Aqui E claro Em outras tonalidades Também E os solos Basicamente Penta menor Com aquela influenciazinha Do blues Ali Que aparece Claro O dó Óleo Mas É o modo É óleo Que prevalece No Iron Maiden Então Esses são os modos Que eu mais uso São os modos Que eu mais exploro Obviamente Tem o Locri Mas esse aí Eu ainda estou Estudando direitinho Para ver como é Que ele Soa Para chegar Naquele clima E etc Então esse eu vou Deixar um pouquinho De fora Porque como eu falei Não é dos que Eu estou acostumado ainda Então fica lá Dórico Aí você tem o frigio O menor E o dominante Que fica O acorde maior Aí você tem o lídio O mixolídio E o eólio Então esses aí Como eu falei No vídeo anterior Quando eu vou estudar Eu pego um acorde Ali que eu já estou Mais habituado E aí começa A desenvolver frases E etc Claro também Tem a pesquisa De ouvir Os outros guitarristas Como é que eles tocam Como é a sonoridade Que eles Tiram com esse modo Aí Mas Basicamente A ideia é essa Você tem a sonoridade Dos modos E os exemplos Que eu citei Então Na próxima semana Eu vou dar ideias De como você Começa a compor Riffs Então Você tem lá Uma sequência Como é que eu faço Para pegar essa sequência E se transformar Em um riff Legal Ao invés de ficar Naquele riff Simples Vamos dizer assim Simples Mas sem claro Menosprezar Tipo uma sequência De três acords Ou quatro acords Que fica Se repetindo Então como é que a gente Vai fazer Pensar Para você Criar um riff A partir Do mínimo Ou seja Aquela ideia Bem simples Que você tem Como criar um riff Através dela Ou então Como melhorar Essa ideia Para que o riff Soe Mais Rico Tem uma sonoridade Melhor Certo Então Por hoje é isso Semana que vem O vídeo é sobre Riffs E quem ainda não assistiu Os vídeos anteriores Eu vou Deixar aí todos Na descrição Que é o Do modo O blues O modo no blues E aí A gente continua Com os outros Se você achou Interessante Deixa aí Seu like Comentário Mostra para alguém Um amigo aí Que também está com dúvida Se não é inscrito ainda Se inscreve E ativa o sino Porque se não assinar o sino Você não recebe Toda vez que eu postar Então A dica é essa Se inscrever Ativar o sininho Mostrar para a galera E ficar legal Falou Até a próxima semana E até lá